o top né fala galera estamos chegando aqui e vamos ver a reação do do enderson tá bom aí a joia só tem um lance que é o seguinte eu não fiz o polimento do farol apesar que o farol tá bem bem legal porque eu não quis arriscar para não desgastar o verniz entendeu desnecessariamente entendeu o que ainda é ficou zero o que ainda tem assim que tem bem aqui embaixo aqui que é uma questão crônica do do farol mesmo por conta da questão do desgaste do farol mas assim é outra coisa pô entendeu aqui tinha amarelado o zero o que tem aí que num que às vezes um negocinho ou outro que é no principalmente no canto aqui é porque é muito perto da lâmpada e queima por dentro entendeu só isso mal brilho do bicho aí tem umas manchinhas de mão de dedo aí é eu ia até trazer esse topa no bolso mas enfim foi polido altas camadas você passa a mão que você sente a gente vai se tem outra outra frente o top né gostou rapaz eu mandei a foto tem um cara lá no clube hoje que a gente tava no encontro né ele tem igualzinho esse seu aí só que o dele tem teto e o farol é todo queimado quando eu mandei a foto eu vi ele e o dele é baixo né o dele é baixo ele botou mola esportiva foi lembra aqui ó que tá tava arranhada aqui todinha aqui aí tava os negócios aqui tudo coisado aqui 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 outra coisa que sim é que eu identifiquei foi o seguinte ó esse capô aqui ó acho que esse carro já pegou muito estrado aqui ó um dois três quatro e tipo assim coisa de pedra que é normal pegar bate entendeu e aí a pessoa tipo deu um toquezinho com esmalte branco é e é carro de mulher e era carro de mulher já justamente aqui um negócio para pessoas viagem e aí aqui tá um pouquinho manchada daqui porque aqui ainda tava um pouquinho húmedo aí conta passou a politriz ele pegou um um crisquinho de água e coisa mais passou um pano vou trocar essas placas vou botar aí ficou massa viu velho e aí sai quando eu botar o vídeo lá do arrefecimento sabe o desespero que eu fiquei velho água preta velho não tô com a hora certa velho mandou que eu vi lá aí daqui um mês lá no que eu vi no vídeo falei que estava sujo daqui um mês a gente vai ter que trocar de novo entendeu mas eu vou te cobrar só o a taxa do produto mesmo que é o mais o mais mais coisado que era limpeza a gente já fez né vou demorar um tá tudo certo era só arrefecimento ah é bora lá né mas não luta da boca só rapaz eu tentei de tudo para não pisar no tapete lá ó mas eu pisei só na parte preta e a mulher aqui a tampa a tampa dele vai ter que trocar vai ter que trocar 10 a aí aí tá vazando ele tá por isso que tava cheio de sujeira lá vem tá bonitão aqui essa tampinha é baratinha acho que que conta a tampinha dessa aqui é original a paralela é 10 é quente vai bota o dedo aí tava encardido tava bem bem encardido e amém lá tudo sujo ali do mundo só não lava bem ali para dentro mas lá eu bati um produtinho legal pá olha olha as caixas de roda para tu ver e as manchas de piche que tinha que monte saiu tudo e aí essas aí o que tá aqui é por conta da questão do que já tá quase já já vem com meu veniça que que acontece o que eu percebi é que esse carro aqui é tipo foi muito lavado em lava jato entendeu é né acho que foi por causa do aí você vê você vê por exemplo dentro das caixas vai ver que tá limpo mas por exemplo tem umas umas manchinhas branquiçada tipo assim o cara bate produto ele nem esfrega isso mas é isso aí essa tampinha aí para essa tampinha é o seguinte você vai aí você tiver passando pé do alto peça na empala na comando chegar não quero só tampinha do reservatório vai te falar tem original ea paralela aí você compra a original aí você abre mesmo tu mesmo coloca não é não ele vai fazer esse pouquinho aí mas não é toda hora não tá falando da tampa é a tampa dele hum hum ele tá pingando dela aqui ó você que já tá enchendo de novo 40 esfriado a gente tá como cheirão e aí eu acho que não e vai esfriar e é o o vernicinho novo é deixa eu dar uma esfriada aí gente vai botar as lezinha nele também legal aí tem um brother meu ali que ele ele já viu aquelas fitas de neões Tem painel? Aquelas fitazinhas? Sim. Aí ele vai colocar pra mim também nele, branco. Aí ele vai fazer um pacote pra mim que ele vai botar o... 3 a 1. As lanternas, o leãozinho nele. Torotas é de pata-flores. Só que eu vou fazer isso agora não, mais pra frente. Meio esfriar, falei pra ele, agora não dá não. Vou botar a cara. Eu sou... Agora o ombro molhado. O que eu quero botar nesse carro é umas rodas. Tá achando essa roda pequena demais. Rodinha 16, né? Eu quero botar aí pelo menos umas 18. Esse pneu aqui tá meio ressecado, viu? Esse é o único continental que tem. Engraçado que os outros parecem ser o original, né? São todos Pirelli, Zé. Pelo que eu pesquisei ele veio com Pirelli mesmo. Não é branco não, é outra cor, né? O nome dessa cor é branco Kalahara. Tem bem aqui, ó. Aqui, ó. Branco Kalahari. Kalahari. Engraçado. Ele só saiu três cores. Saiu branco... Ops. Hã? É. A ré dele é centralizado. Isso aí. Só reflexão. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Faz o jabai, Ana Luiza, do canal. Você que sabe, vai. Como é que é? Gente, inscreve no canal, deixa o seu like e um beijão. Tchau. Opa, só não precisa cair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.